ter algum género de proveito daquilo que vocês aprenderam ou ensinaram, ok? Fez sentido? Maravilhoso! Meus caros amigos virgens, ora bem, para vocês, este Kieran em peixes esteve a passar na constelação oposta à vossa, ou seja, se o virgem é o eu, a constelação oposta, que é o peixes, é o outro, ou seja, estamos a falar em relacionamentos, ok? Vocês tiveram um Kieran a passar na vossa área dos relacionamentos, desde 2010 a 2011, ou seja, ele esteve a tolhir um bocado os vossos relacionamentos. Porquê? Porque vocês são aqueles, eu ia dizer lunáticos, mas nem é tanto lunáticos, vocês são aqueles românticos incuráveis, ok? Que, ai, que lindo e maravilhoso, do homem, príncipe encantado e a princesa encantada, ok? E depois, quando vocês chegam à prática e vão ver a realidade, afinal, não era príncipe nenhum, ok? Era o sapo. Então, é muito importante vocês perceberem isto, e esta história do príncipe, que era o sapo, e tal até faz muito sentido, que é, no momento em que vocês aceitarem a pessoa que vos aparecer na frente, e que vocês até gostam dessa pessoa, só que não a querem aceitar, porque ela não é igual ao príncipe encantado, que está dentro da vossa cabeça, ok? Ou a princesa. Se vocês aceitarem a pessoa tal e qual como ela é, com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades, o vosso relacionamento, finalmente, vai aparecer, vai aparecer muito melhor. Eu costumo sempre dizer que nós fomos à praia, 365 dias no ano, à espera de encontrar o príncipe encantado no cavalo branco. E 365 dias, a única pessoa que nos apareceu ao lado foi o mendigo. E nós não queríamos nada com o mendigo, meu Deus, que horror, não é que é possível, eu quero é o príncipe encantado, não quero o mendigo, ok? E no fim dos 365 dias, depois, nós já conhecermos tão bem aquele mendigo, nós descobrimos que, afinal, estamos apaixonados por um mendigo, e ele é uma pessoa espetacular, ok? E, afinal, não era mendigo nenhum, era uma pessoa que só gostava-se a fazer passar por um mendigo, ok? Para ver se realmente gostavam dele, sem aquelas histórias, sem a esposa e sem a situação dos valores, ok? Então, é mesmo muito importante que vocês percebam isto, que é, não criem filmes, não entrem em expectativas, ok? Não façam filmes, não sejam a viajar na maionese, pés assentes na terra. Vocês aprenderam, de certeza, com desilusões amorosas que tiveram. Se não foi amorosas, foi de parcerias de trabalho, ou de amizades, aquela parceria com aquela pessoa especial para vocês, vocês tiveram-nos iluminões nos últimos tempos, para quê? Para aprenderem a ter os pés mais assentes na terra. Para aprenderem que todas as pessoas que vêm ter com vocês, mesmo com todos os defeitos que elas têm, elas estavam lá para lhes ensinar alguma coisa, elas tiveram que aprender alguma coisa com essas pessoas. Ou a serem mais acelerados, ou a serem menos acelerados, ou a serem mais responsáveis, ou a serem menos responsáveis, ou a serem, no vosso caso, eu até acho que era serem um bocadinho mais que os pés assentes na terra. Porque o que vocês são é, vocês já são pessoas, como o Ana, nós já somos pessoas com os pés assentes na terra. Sim, virgens são pessoas que são muito organizadas, muito práticas, muito pragmáticas, etc, etc. Exatamente por isso, porque vocês são pessoas que são, às vezes, até demasiado pés assentes na terra, demasiado profeccionistas, nos relacionamentos é o vosso escape. É aquele sítio onde vocês, uuuu, vão lá, viajam na maionese, ok? Tudo cor-de-rosa, tudo sonhos e depois, claro, obviamente, vão ter desilusões, ok? Então, o que é que é preciso vocês fazerem é não serem tão iludidos nos relacionamentos e trazerem toda essa fantasia para a vossa vida, para a vida real. Para vocês não precisarem estar à espera do relacionamento para serem felizes. Não, vocês já são felizes, vocês já são leves, vocês já deixam fluir na vossa vida e o relacionamento é só mais uma das áreas em que vocês vão continuar a ser felizes e vão ser continuar a viver e a sentir-se bem, ok? Faz sentido que eu estou explicando muito bem. É toda esta aprendizagem que o Kiran nos esteve a dar agora em peixes e foi extremamente importante para vocês. Agora, Kiran vai passar para Carneiro e Carneiro é a área dos investimentos na vossa vida, ok? Então, investimentos, transformações, transformações fora. Não estou a falar apenas em transformações em investimentos de dinheiro, mas também em investimentos do vosso tempo, das vossas qualidades, da vossa energia, ok? Portanto, tudo que é vosso e que vocês põem cá para fora e que transformam para o mundo, ok? Então, normalmente, aqui nesta área vocês são um bocadinho pouco precipitados, ok? Vocês têm aquela tendência em querer fazer tudo à vossa maneira. Eu é que sei, eu é que mando, eu é que levo e não ouvem os outros e depois, ups, que não era isto que eu devia ter feito. Ai, que não era isto que eu devia ter comprado. Ai, que não era assim que eu devia ter gasto o meu tempo, ok? Então, há aqui uma necessidade de vocês terem mais calma, ok? Então, Kiran, atenção, Kiran em cima da vossa área dos investimentos pode travar os vossos investimentos. E vocês acharem que ia tudo correr às mil maravilhas, que era desta que vocês estavam a ir em frente e, de repente, timba, lá vem mais uma situação que vocês vão ter que parar o investimento. O investimento vai parar por vocês, ok? Por isso, muito importante vocês perceberem isto, que é, não entrem no papel das vítimas, ok? Vocês não são vítimas de nada. Vocês estão a atrair isto porque vocês ainda não estão maduros o suficiente para fazerem aquele investimento, para irem avante com aquela transformação, ok? Então, vocês têm que escutar aqui, já disse, carneiro é como se fosse o soldado e Kiran é como se fosse o capitão. Portanto, o soldado vai ter que escutar as ordens do capitão para poder agir melhor, para escusar de desperdiçar todo o seu talento de caráter, é de... energético e sim atuar quando é necessário, ok? Com as regras, com a determinação necessária, mas canalizar a energia para ver resultados, ok? E é muito importante vocês aprenderem isto, porque se vocês aprenderem, se vocês souberem lidar com as dificuldades financeiras que vos podem acontecer agora, especialmente em termos de investimentos, vocês vão sair daqui muito mais fortes, muito mais seguros e vão conseguir ter resultados extraordinários, ok? E podem ganhar muito dinheiro com a passagem do Kiran aqui. Mas primeiro vocês têm que saber ter calma, ok? Têm que saber ser mais contidos, têm que saber ser mais inteligentes, não podem simplesmente desperdiçar o vosso talento assim à toa, porque senão isso não vai ser bom para vocês, ok? Segunda coisa, esta questão das transformações não é só fora, também é dentro, ou seja, o que os outros vêm mexer com a nossa intimidade. A intimidade também engloba a sexualidade. E normalmente vocês são pessoas que são muito intuituosos, têm grandes movimentações, gostam de se movimentar, gostam de ação, mas às vezes também são um bocado egocêntricos, egoístas, pensam só em vocês e não pensam nos outros, ok? E depois acaba por haver aqui uma certa dificuldade em lidar com esta energia, a energia da intimidade, a energia da sexualidade, ok? Então vai ser, mais uma vez, necessário que vocês percebam que o Kiran não vai trazer situações que podem não ser muito fáceis em termos de lidar com a sexualidade, principalmente se vocês são mulheres, ok? São mais vítimas de opção, digamos assim, ok? Mas os homens também podem acontecer, é uma questão de terem algum cuidado. E então é preciso vocês saberem que não podem estar no papel das vítimas, mas têm que se colocar no papel do herói, ok? Mais uma vez eu vos lembro aquilo que eu disse há bocado. Podem aparecer outras pessoas que têm situações semelhantes às vossas e ao ajudarem os outros vocês vão tomar consciência de que vocês também têm aquele problema e vocês também têm que lidar com aquilo na vossa vida, ok? Então, muito importante vocês perceberem que a vossa intimidade está em aberto para outras pessoas, ok? Então é que vocês saberem abrir-se a essa intimidade, ok? Não se fecharem com medo que alguém possa fazer alguma coisa, mas sim abrir-se. Quanto mais vocês se abrem, mais confiantes vocês estão de vocês, para se poderem abrir, têm confiança em vocês, abrem e a outra pessoa já não vai atacar tanto, ok? A outra pessoa vai começar a perceber, reparem, até por exemplo aqui a questão da violência doméstica e essas coisas assim, não só, mas pronto, estou-me a lembrar desta questão agora, só acontece porque o agressor sente a energia negativa, a energia baixa, a falta de autoestima da vítima. Então vai e agride, ok? Porque se a vítima não tivesse aquela baixa autoestima, fosse uma pessoa com capacidade, com ação, com determinação, o agressor não tinha esta atitude perante a vítima, ok? Por isso, não é para se colocarem no papel do agredido e do coitadinho, da coitadinha, mas sim o fazerem alguma coisa para se mexerem e para conseguirem chegar a algum lado, ok? Para vocês, exercício físico, então principalmente aprender autodefesa é extremamente importante, ok? Para vocês ganharem confiança em vocês, perceberem que vocês têm capacidade e fazerem frente às situações, ok? Nunca mais me esqueço, uma vez uma senhora, uma senhora já com uma certa idade, que eu conheci e que me dizia que o marido dela, quando eles eram mais novos, embebedava-se muitas vezes e todos os dias chegava à casa bêbado e batia-lhe, ok? Até que um dia ela encheu-se de coragens, com Deus atrás da porta, quando ele chegou, tirou-lhe com uma cadeira à cabeça, abriu-lhe a cabeça e depois pegou nele, levou ao hospital e disse fui eu e bati, porque ele bate-me todos os dias, eu estou farta disto e agora é para ele aprender. E ela estava-me a dizer aquilo que ele ao lado, não é? E ela a dizer-me, nunca mais ele me voltou outra vez a fazer aquilo. Acabou! Ficou por ali. Nunca mais chegou à casa bêbado, nunca mais se meteu comigo, ok? Então é isto, ok? Vocês saberem canalizar a vossa energia. Não estou a dizer para vocês baterem-nos marido. Estou a dizer para vocês saberem canalizar a vossa energia para se defenderem, ok? Para serem mais mulheres, mais fortes, ok? Quem diz mulheres diz homens também, ok? Para se saberem defender, para saberem estar mais com vocês próprios e saberem fazer frente às situações, ok? Vai ser excelente para vocês. Não se façam de vítimas, façam-se de heroínas e heróis e consigam perceber que vocês têm potencial para ultrapassar qualquer situação e depois de ultrapassar, vocês vão ver como cresceram imenso na vossa vida, ok? Maravilhoso! Ora, meus pais e amigos, balanço!